Nesse vídeo eu vou testar junto com você um mini escala mais pedido Se você não assistiu o vídeo anterior, eu mostrei os novos escala de 250 gramas que agora tem proteção térmica Então se você quer conferir o produto de hoje, aplicação e resultado final continua assistindo o vídeo e let's go! Hello! Eu sou Neymar Alima, é um prazer ter você aqui no canal E no vídeo de hoje, como eu disse, eu vou testar um mini escala aqui junto com vocês No vídeo anterior eu mostrei pra vocês cada um que agora tem proteção térmica e pedi a opinião de vocês pra comentar bastante qual que vocês queriam resenha e teste primeiro E o mais votado foi amido de milho Então vai ser ele que eu vou testar hoje junto com vocês Lembrando que todos os produtos eu vou usar secador logo após fazer a finalização, beleza? Geralmente eu deixo meu cabelo secar naturalmente só quando estou com pressa que eu uso o secador e difusor Mas antes de começar a mostrar o produto pra vocês, a aplicação e tudo mais Se você é novo ou nova aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui abaixo Ativar o sininho clicando em todas pra você não perder as novidades, lançamentos, resenhas, finalizações E muito mais para cabelo crespo e cacheado E se você já gostou do vídeo de hoje, do mini escala, deixa o seu gostei que é muito importante Então hoje vou testar amido de milho junto com vocês Então bora lá! Como tinha dito, o mini escala agora vem com 250 gramas É liberado creme para pentear 3 em 1 com protetor térmico Indicado para hidratação no cronograma capilar Agora tem um H aqui na embalagem Ele contém amido de milho, manteiga de carité, óleo de coco e depantenol Ele também é liberado para co-wash, creme para pentear, condicionador Pra quem não sabe o que é protetor térmico, protege do calor do secador, difusor e chapinha Forma uma película ao redor da fibra capilar, protegendo-a de altas temperaturas até 230 graus Então agora vamos começar a aplicação Meu cabelo já está lavado e hidratado, tá? Aqui no canal tem vídeo usando o potão amido de milho Mas tem tempo que já tem esse vídeo aqui no canal Não lembro nem como meu cabelo ficou na época Vou sentir o cheirinho, não sei a consistência Vai ser uma nostalgia aqui, gente Muito cheiroso Muito gostoso E a consistência, ó É um creme bem levinho Então eu vou aplicar Meu cabelo adora produtos que contém manteiga de carité e óleo de coco Então eu venho, ó Enluvando É um produto que o cabelo absorve bem, ó Não espuma tanto Engraçado que eu tô sentindo que o meu cabelo tá recebendo nutrição Ele tá ficando mais encorpado, mais desmaiado Vou até aplicar mais um pouquinho É um produto que eu senti na mão Ele leve Mas na hora que eu apliquei no cabelo Parece que você tá aplicando um produto muito consistente Gente Muito bom Por isso que vocês pediram tanto Muito tranquilo de aplicar Muito gostoso Absorve muito no cabelo, gente Eu tinha esquecido o quanto esse produto é bom Eu lembro que eu gostava muito dele Aí foi lançando os novos A gente gosta de testar produtos diferentes A escala não para, né, gente? Só vai lançando produto babado E eu fico como? Querendo testar todos Cabelo finalizado Cabelo finalizado Realmente achei que o meu cabelo recebeu mais nutrição Tá bem desmaiadinho Ó Aqui já tá absorvendo bem Vou mostrar atrás pra vocês Vou deixar secar naturalmente por meia hora Só pro cabelo absorver um pouquinho o creme de pentear Os ativos Vou secar com o secador E volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado Não vou mostrar secando com o secador Porque vai ser o próximo vídeo aqui do canal Já tá tudo gravadinho Então vocês vão poder conferir, tá? Então fica aí que eu já volto Confesso pra vocês que eu iria voltar nesse canal Com a cara original que Deus me deu Mas eu não aguentei esse resultado maravilhoso Que fiz até uma makezinha básica Gente, tá muito perfeito Olha isso Falta um delineado Só um minuto Volto Agora sim estou de volta Tchau 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 E o cabelo já respondeu pra vocês Que eu amei o resultado O cabelo tá muito macio Brilhoso Soltinho Ficou volumoso Ó Secando com o secador Ó Tá muito maleável Se eu quiser jogar ele pra cá Pro outro lado também É só ir ajeitando com as mãos Que fica perfeito É um creme de pentear Que eu sempre vou usar no meu cabelo E ter certeza de um resultado bafônico E aí meus amores Me conta o que você achou Não tá lindo? Tá perfeito demais Eu tinha esquecido O quanto esse amido de milho É sucesso no meu cabelo Valeu a experiência Testar novamente aqui junto com vocês E tem muitos ainda Pra gente testar juntos aqui no canal Então se você não quer perder Os próximos testes Já se inscreva aqui abaixo Ativa o sininho clicando em todas Pra você não perder os próximos vídeos Ah, quero ressaltar também Que esse creme de pentear É indicado para todos os tipos de cabelo Imagina gente Um creme indicado pra todos os tipos de cabelo Ficou melhor ainda Que alguns produtos Que são indicados para cabelo crespo Por isso que vocês comentaram bastante Pra testar esse produto Vocês sabiam que ia ser sucesso No meu cabelo, hein? Amei demais, gente Vou aproveitar esse resultado bafônico Vou fazer reels Várias fotos lá pro Instagram Então vai lá me acompanhar Que é Neymar Alima E vou mostrar também o day after pra vocês Não se esqueçam meus amores De deixar o gostei Que é muito importante Assim vocês me dão um feedback Do que vocês estão achando dos conteúdos Vou ficando por aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau